Música Descem as crianças mudas climáticas Descem nas meninas cegas e lisotas Descem nas mulheres voltas alteradas Descem nas feridas por rosas canais As horas não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa Deus te abençoe, da rosa hereditária A rosa da antiga, estúpida e maldade A rosa doce, rosa de rosa, de rosa, de rosa Sem por sempre é flor e sem rosa, sem rosa Música Amém. 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 Amém.